Bem-vindo ao canal Pada One Play, quem fala com vocês, é o Pada One, o negócio é o seguinte, galera, isso aqui é um videozinho rápido, é o seguinte, você tem agora 48 horas, você vai correr lá, vai acabar de ver esse vídeo, vai se inscrever aqui no canal e vai deixar o seu like, e você vai conseguir pegar de graça, Metro Last Light Redux, é a continuação do Metro 2033. Cara, eu vou explicar como é que é, é bem simples, primeira coisa, você vai entrar no site gog.com.galaxy, vou deixar o link aqui na descrição, você vai entrar lá, tá difícil entrar, tem muita gente pra baixar o jogo, você vai entrar, vai criar sua conta e vai baixar o aplicativo, eu tô mostrando pra vocês aqui, eu já tinha esse aplicativo, já tinha cadastro lá, mas não tinha baixado, você vai baixar o aplicativo, ele vai mandar uns dados pro seu e-mail, e depois ele vai, você vai botar os dados do seu e-mail aqui, aquele negócio todo, autenticação, quando você abrir, ele já vai dar essa tela pra você aqui, olha, olha que beleza, resgate Metro Last Light Redux e não perca as melhores ofertas do GOG. Aí você escolhe aqui, quer resgatar ou não quer resgatar? Quero resgatar. Tá lá, Metro Last Light Redux aparecerá na nossa biblioteca do GOG Galaxy 2.0, você receberá uma confirmação por e-mail quando isso acontecer. Vamos ver se eu já tenho aqui, eu não tenho nada disso daqui, já tá aqui, ó, já tá. Amiguinho, só instalar, ser feliz e curtir agora esse finalzinho de ano de 2020, beleza? Se você gostou desse vídeo, se foi útil pra você, deixa o like, compartilha, manda pra galera, manda no grupo do WhatsApp da galera do colégio. Cara, maneiro aí, mais um jogo grátis aqui que eu tô trazendo pra vocês. Importante, se inscreva lá no meu... se inscreva. Me segue lá no Instagram, que eu sempre trago as novidades mais rápido por lá nos stories, beleza? Valeu galera, até o próximo vídeo, um abraço, se inscreva, compartilha, deixa o like e eu fui. Tchau, 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 tchau.